Olá povo Lusocan, estamos aqui na Casa do Minho com o consul Paulo Jorge, que hoje temos um convidado, uma pessoa que está a visitar-nos, muito especial, mas por trás temos aqui o grupo da Casa do Minho ensaiando, uma noite mesmo incrível, a mostrar a essas crianças a nossa cultura portuguesa e connosco vamos ter brevemente o embaixador de Portugal no Canadá. Paulo, é um prazer ter uma pessoa assim honrada para a cidade do Unipeg, muitas vezes a gente pensa que eles vão só para Toronto ou para Montreal e essas coisas, eu sei que ele está em Ottawa, mas o significado para a gente do Unipeg que ele está aqui com a gente. Pronto, é com muita honra que nós recebemos o Sr. Embaixador de Portugal para o Canadá, o Dr. António Leão Lopes, que vem visitar a comunidade portuguesa este fim de semana, hoje à noite começamos aqui pela Casa do Minho, que faz parte de uma visita à comunidade na Casa do Minho hoje, amanhã na Associação Portuguesa, da parte da tarde estaremos no cemitério, no Monumento dos Combatentes para Portugal, à noite na Casa dos Açores, no domingo visitaremos a paróquia, o Sr. Embaixador vai assistir à missa de manhã e à tarde teremos um evento num hotel na cidade onde um cozinheiro que vem de Portugal, que vai preparar uma refeição e também o Sr. Embaixador aproveitou essa ocasião para estar cá neste evento e também visitar a comunidade. Para você ser um Embaixador aqui em Unipeg, qual é a importância de estar aqui com a gente? É muito importante, é uma grande honra para a comunidade receber uma alta patente do Governo de Portugal, faz com que Portugal esteja ligado às nossas comunidades e o Sr. Embaixador é este L-Ligação, portanto ele representa Portugal neste país e como disse é uma grande honra recebê-lo aqui em Manitoba e junto à comunidade portuguesa. Você representa Portugal aqui em Unipeg, quais são as mensagens que você está a dar ou as conversas? Eu sei que ele chegou há pouco tempo, tem umas grandes conversas, mas tem uma ideia das coisas que quer compartilhar com ele? Sim, já transmitiu ao Sr. Embaixador o que é que a comunidade é, como é composta, falámos sobre as organizações, falámos sobre a igreja e falei ao Sr. Embaixador que a comunidade portuguesa está vibrante, cada vez mais está participativa, acontece que nos últimos anos a procura da nacionalidade portuguesa tem sido cada vez maior, graças ao esforço das Embaixadas e dos Consulados e do nosso país a promover o Portugal nas comunidades. E ele vai estar connos quanto tempo? Ele estará cá até domingo, visitará a comunidade hoje, amanhã e domingo, e como eu disse, teremos um evento fora da comunidade e depois regressa a 8ª na 2ª-feira. E você vai estar sempre com ele, não é? Com certeza, temos que gostar de apoio logístico e é o meu dever, não é? Também dar a ele o conhecimento daquilo que a comunidade é e o que tem para oferecer. É um grande orgulho ter uma pessoa do posto dele de estar aqui em Unipeg, como eu disse antes, muitas vezes esquecem a nossa cidadezinha pequena, mas pelo menos ele passa por cá para ver o que é que nós temos aqui, não é? Exatamente, portanto é uma grande honra, o seu embaixador já estava para vir há mais tempo, mas às vezes estão com as dificuldades de agendamento, não é que ele não quisesse vir, portanto é questão de agendamento, que é uma pessoa muito ocupada, portanto está a promover o país economicamente e também fazer ligações entre o Governo de Portugal e do Canadá. Portanto esta vez foi possível e está cá connosco. É tão importante ligar, estamos um pouco longe de Portugal, que é uma cidade no meio do Canadá, mas é sempre importante ligar com Portugal e o embaixador vai trazer-nos notícias, eu acho que de Portugal. E bem-vindo para estar aqui connosco na nossa comunidade portuguesa de Unipeg. Algo ou coisa que queres comunicar com a nossa comunidade? Portanto, quero agradecer à comunidade portuguesa o apoio que me têm dado nesses últimos 26 anos, já estou há 26 anos no consulado, quero que continuem a me dar apoio, pois estou aqui para dar apoio a eles, sem o apoio da comunidade o meu trabalho não seria tão fácil e graças à comunidade portuguesa estou uma pessoa realizada, estou feliz e portanto estou aqui para os ajudar. Muito obrigado e nós sabemos que a nossa comunidade portuguesa estão bem servidos com o trabalho que tens feito, obrigado pelo trabalho que tens feito, eu por mim já sei que o trabalho que tens feito para a nossa família e continuo a fazer isso, continuamos a ficar sempre ligados com o Portugal. Muito obrigado por seu trabalho. Obrigado Henrique, obrigado a Luz Ocan e esperamos em breve estarmos convosco novamente. Obrigado. Obrigado Henrique Braga com Paulo Jorge, Luz Ocan TV. Obrigado.